Meu querido, sabe aquela história de que sempre tem um trouxa pronto pra salvar a donzele em apuros? Se liga só. Os emocionários de plantão se amarram, né, brother? É impressionante. Você já caiu numa armadilha desse tipo aí, de uma digníssima, que finge ali precisar de uma ajuda só pra se aproveitar de você, meu irmão. Se você já passou por isso ou conhece alguém que já passou, a gente precisa trocar uma ideia sobre isso. Cara, é impressionante como tem homem que é metido a bonzinho, né, metido a esperto, porque vocês viram ali a cena, né? A digníssima, brother, toda arrumada ali, pá, carregando, sei lá, duas caixas de bombom, pedindo ali com jeitinho, né? Ai, alguém pode me deixar passar? Ela querendo passar ali na frente da fila do supermercado. A maioria das pessoas ali, meu irmão, a pessoa na correria, querendo fazer o corre dela ir embora, cansada do trabalho. E óbvio que a galera não tava deixando passar na frente. Mas, claro, né, sempre tem que aparecer algum salvador da pátria. Aquele cara, meu irmão, que não pode ver um rostinho ali bonito, que já se derrete todo, né, brother? É impressionante. Ai já tá o cara ali todo sorridente. Não, pode passar e tal, pra mim não tem problema. Tudo isso o quê? Porque o cara provavelmente é ingênuo, meu irmão, e pelo simples fato dela ser uma digníssima ali, que de repente ele enxergou alguma oportunidade, ele, né, quis dar uma de bonzinho pra ver se vai colher algum tipo de coisa quando a gente tá ligado, que o cara não vai colher absolutamente nada, né, meu querido? Mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, meu querido... Se você é daqueles que vive perdendo a chave de casa, meu querido, faça como eu e instale uma fechadura eletrônica da Best Lock, que funciona com biometria, cartão e senha por apenas 4 parcelas de R$249. E a instalação é gratuita pra São Paulo e Grande São Paulo. Então acessa o link aqui embaixo na descrição da Best Lock BR. Porque vamos parar pra pensar aqui, será que esse brother teria toda essa boa vontade aí? Será que ele deixaria outro homem passar na frente dele na fila? É óbvio que não, né, meu irmão? Agora, só porque a digníssima tava ali muito bem produzida e tal, o cara, meu irmão, esquece do básico, tá ligado? Não sabe mais como se portar como um ser humano normal. E o que isso significa, meu irmão? Que esses caras tão agindo como verdadeiro pato, meu irmão. O cara caiu igual um pato no canto ali da sereia. Porque tem uns caras que são assim, meu irmão. O cara não pode ver uma digníssima passando ali, não vou nem dizer perrengue, qualquer necessidade mínima que o cara já tá pronto pra fazer tudo que ela quer. Igual um pato, né, meu irmão? Atrás jogou uma migalha de atenção por uma chance ali. E, meu irmão, não se engana. As digníssimas que são espertinhas, elas sabem exatamente como usar isso a favor delas. Elas sempre vão procurar ali aquele cara com mais jeito de ingênuo ali, marinheiro de primeira viagem, óbvio, vão se aproveitar do cara. E aí vem a grande questão, meu irmão. Por que que esses caras não conseguem dizer um simples não, brother? Por que que eles sempre colocam a digníssima no pedestal só porque ela tem um sorrisinho ali fofo, entendeu? Uma carinha de quem precisa de ajuda. Meu irmão, é impressionante, cara. Isso é pedestalização pura. É o cara desesperado atrás de uma migalha, de uma chance que, na verdade, é inexistente. A verdade é que tem muitos homens aí, meu irmão, que eles estão prontinhos assim, prontinhos, igual um cãozinho treinado pra dar mortal triplo carpado por uma chance inexistente com uma digníssima, brother. Essa é que é a parada. Eles pensam que fazendo uma boa ação, que ajudando ali a digníssima, que eles vão ser recompensados de alguma forma lá na frente. Mas a realidade, a gente sabe muito bem que tá longe disso, né, meu irmão? A realidade é que eles não vão arrumar nada. Ele só tá sendo usado como uma simples ferramenta, como algo útil ali, naquele momento puro e simples oportunismo. Enquanto o cara tá lá deixando a digníssima passar na frente e tal, dando a vez dele na fila, né, a gente sabe muito bem que a digníssima vai tá pensando no Léozinho do Borel, naquele cara que provoca as fortes emoções, ou então em como enganar o próximo trouxa, né, como conseguir a ajuda de outro cara, como usar algum outro cara como um utensílio, tá ligado? Uma oportunidade pra alguma coisa que ela queira. Porque a parada é essa, um dia é passar na fila, no outro dia é pagar uma conta de gás, como a gente vê aí algumas digníssimas que fazem relato, ou daqui a pouco tá pedindo um iPhone, né? Tem uns caras, meu irmão, que caem no absurdo de comprar um iPhone parcelado, meu irmão, e não sei quantas vezes a digníssima simplesmente some e fica lá o cara falando, eu achei que ela me amasse, cara, você tá de brincadeira, né? Esses caras têm que tomar vergonha na cara, meu querido. E o pior de tudo, meu irmão, é que esses caras não aprendem, né? Todo dia tem algum trouxa aí, meu irmão, pronto pra se deixar enganar por um sorrisinho, entendeu? E, meu irmão, antes que a galera venha e falasse assim, pô, mano, o cara tava só fazendo uma gentileza, brother, na boa, isso aí não é sobre gentileza, não é sobre cavaleirismo, nada disso. Isso, meu irmão, é ser trouxa, é ser inocente, é ser faixa branca, é querer dar uma de bonzinho pra tentar alguma coisa. E, óbvio, né, meu irmão, você pode ter certeza que as digníssimas que são mais espertinhas aí, elas já sabem identificar de longe o próximo bobo, meu irmão, que vai cair nessa armadilha. E a solução aqui é bem simples, né, brother? Primeiro, não seja um salvador da pátria, entendeu? Não vai ser esse cara, não vai cair na ilusão de que ajudar uma digníssima vai te dar algum tipo de recompensa. Isso, brother, é fantasia, você tá inventando isso na cabeça. Segundo, meu irmão, não pedestalize. É impressionante, cara, os caras não podem ver uma digníssima, não vou nem dizer bonita, não pode ver uma digníssima arrumadinha, que o cara, meu irmão, já quer tirar o casaquinho, botar no chão ali pra ela passar em cima da poça de água, entendeu? Que coisa do tipo. Meu irmão, essas digníssimas que aparecem aí pedindo coisa, elas só querem se aproveitar do cara. É puro e simples oportunismo. É só elas querendo algum tipo de vantagem. E óbvio, né, hoje, não vou nem dizer que é hoje, esse cara, amanhã é outro, no mesmo dia, velho. Qualquer aperto mínimo ali que ela passar, ela vai procurar algum cara que estiver ali do lado, entendeu? Pra fazer essa tarefinha aí pra ela. E provavelmente, meu irmão, ó, a cada dia que passa, ela deve ter uma lista de caras que fizeram coisas ali pra ela, entendeu? Que ela simplesmente usou e descartou. E o mais importante, né, meu irmão, essa galera precisa aprender a dizer não, cara. Não é difícil, meu irmão, não tem nada de errado em você falar não. Uma coisa é quando você vê uma pessoa, independente se homem ou mulher, passando por algum problema, de fato, alguma dificuldade, você prestar ajuda, não tem problema. Agora, quando claramente, meu irmão, tá na cara que a digníssima tá tentando se aproveitar da sua boa vontade, aí você tá de brincadeira, né, só querendo ser um salvador da pátria mesmo. E ainda mais importante, brother, não deixa um sorrisinho, entendeu, nublar a sua visão, nublar o seu bom senso, brother. Se a digníssima tá pedindo um favor, não é só porque ela é bonita que você, meu irmão, vai entrar numa de que vai rolar alguma coisa. Para de ser inocente. Porque no final das contas, meu irmão, a pista tá cheia de digníssima aí, ó, pronta pra conseguir algum tipo de vantagem em cima dos caras mais inocentes. E aí cabe a você, meu irmão, decidir se você vai ser o próximo bobo da corte, entendeu, ou se você vai ter amor e respeito próprio, vai se valorizar e não vai ficar tentando salvar e adonzela em apuros. Dito isso, meu querido, obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o like aí, comenta a sua opinião aqui embaixo. E claro, né, meu irmão, me segue pra você ser um homem sagaz. Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui. Tchau, tchau.